Momento Agro Mais uma vez é observada uma tendência de preços mais baixos em várias hortaliças comercializadas no mercado atacadista do Brasil. Segundo o oitavo boletim do programa brasileiro de modernização do mercado hortigrangeiro Pro Horte, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Produtos como a batata, a cenoura, o tomate e a alface tiveram novas reduções de valores. Já com relação às frutas, foi observado um viés de alta para a banana, a maçã, o mamão e a melancia. O diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab, Sérgio Dezem, comentou o cenário atual de preços no atacado e sua relação com as variações climáticas no país. Diante de um mercado onde as ofertas tendem a estar dentro de uma normalidade, ou seja, sem eventos climáticos extremos, a gente vê que tem vários produtos que começam a ter uma queda de preços. Essa queda de preços, ela advém de uma mudança da economia. A gente vê isso tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A gente vê que os valores de exportação começam a cair. Isso é reflexo do quê? De um certo encolhimento de algumas economias que já sentem os efeitos da política monetária restritiva. Com exceção da cebola, que apresentou um pequeno viés de alta, as hortaliças mais comercializadas nas ceasas apresentaram redução de preços. Já as frutas seguiram um movimento oposto. Sobre uma possível recuperação no fluxo de exportações de frutas, o superintendente de estudos de mercado e gestão da oferta da Conab, Alain Silveira, esclareceu o potencial de mercado nesse período de pós-pandemia. Mais um ponto de destaque é a recuperação no pós-pandemia. A gente já conseguiu reestabelecer alguns fluxos de comercialização de frutas, apesar dos custos altos e apesar dessa questão da quebra climática que ocasionou a menor exportação de maçã. Então, é um setor moderado. Tendência para os próximos meses, se não houver nenhuma grande surpresa, é de que esses preços continuem variando conforme a sazonalidade do período. Frutas entrando produção com a saída do inverno, nas temperaturas mais baixas, o amadurecimento. Então, talvez também reflita no comportamento mais tranquilo dos preços, menos voláteis em relação aos últimos meses. Mais informações sobre a comercialização de hortifrutis nos principais mercados atacadistas do país podem ser encontradas no 8º Boletim Pro Horti de 2022, divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Para o Momento Agro, de Brasília, Renato Paiva. Momento Agro Momento Agro Momento Agro Momento Agro